Olá, queridos amigos, o capítulo 23 de Lucas inicia com a cena de Jesus sendo julgado. Acusações caluniosas foram feitas em relação ao mestre, por exemplo, fora apontado que ele vedava o pagamento dos tributos a César, todavia, lembremos que a célebre frase de Jesus sobre esse assunto foi Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, Pilatos, o governador romano que ali julgava, nada encontrou que condenasse a Cristo. Então, o enviou para Herodes. Este era o mesmo que anteriormente havia rejeitado a repreensão divina e tirado a vida de João Batista. Como se a história tivesse permitido a este ímpio líder a oportunidade de mudar o rumo da sua vida através do reconhecimento de Jesus como Messias e ao Marte João Batista como o enviado de Deus, Herodes estava diante de Cristo. Poderia agora humilhar sem arrependimento, contrição aos pés do Messias, todavia, escolheu humilhar o Salvador do mundo. Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. De volta às mãos de Pilatos, o destino certo seria a liberdade, pois nada em Jesus foi encontrado que o pudesse incriminar. Porém, o governador romano não suportou o peso da responsabilidade que tinha que tinha em mãos e compartilhou com aquela multidão ensandecida. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Era costumeiro, durante a Páscoa, libertar um preso. Sendo assim, a escolha das pessoas foi libertar Barrabás, o homem que causou revolta e homicídio na região, para então condenar Jesus, que havia trazido cura e salvação. O texto bíblico deixa claro e até mesmo repetiu duas características do malfeitor liberto pela multidão. As particularidades eram rebeldia e homicídio. Percebeu a semelhança com outro alguém? São objetivos que a Bíblia atribui a Satanás. Que ato descabido! Contudo, é exatamente o que a humanidade escolhe, desde a queda no Éden. A seguir, o Filho de Deus foi cruelmente torturado com açoites físicos e mentais. Ele estava doando sua vida pelas mesmas criaturas que lhe machucavam naquele instante e por todos os que um dia o trairiam ou o maltratariam, escolhendo outro Deus para sua vida. Entretanto, enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus orava pelos seus inimigos. Essa oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. A todos é gratuitamente oferecido perdão. Quem quiser pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. Essa é a graça da cruz. Por fim, eu lhe pergunto, qual tem sido a sua escolha? No passado, a multidão escolheu a Barrabás. Agora podemos fazer diferente? Podemos permitir que Cristo seja o rei da nossa vida e que Satanás seja preso e não tenha domínio sobre nós. Hoje é o dia de reajustarmos nossa prioridade. Hoje é dia de aceitarmos a graça da cruz que nos liberta e nos transforma. Hoje é dia da salvação em Jesus. Amém.